O time, o placar não é bom. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. E foi o desvio que matou, Caio Ribeiro. Pois é, um a mais na tabela de artilharia de gols contra.